Abertura Rapaz, o povo vem mesmo, o povo é ruim, né, mano? Olá! E esse mafioso aqui na frente? E não o sapato do cabo aqui, velho! Ah, tudo bom, meu irmão? Rapaz, o bicho é nojento, hein? Já viram o sapato? Não, depois vocês viram ver o sapato desse cabo aqui, meu irmão. Ou ele é bicheiro. Macumbeiro. Ou é Uber Black, eu não sei o que esse cara é. Sapato do cabo, meu irmão. Que bom, meu irmão. Rapaz, por que tá tão bonito assim, meu velho? Capitão, sempre bonitazinho? Rapaz, não parece que ele vai vender alguma coisa pra gente, não parece? Trabalho em quem, irmãozinho? Psicólogo. Rapaz, uma cara de pai de santo ele tem, né, meu? Você vai se consultar com ele e fala... Eita! Rapaz, eu tenho medo disso, eu me defendo. Eu tenho medo disso, eu me defendo. Eu tenho medo, entendo É porque eu não conheço a religião Eu respeito todas as religiões Eu respeito todas, mas eu tenho medo Tem macumbeiro, não? Tu é macumbeiro? Tu tá iniciando, né? Você tá iniciando Isso aqui é profissional, você tá iniciando Macumbeiro pobre, macumbeiro pobre Rapaz, tem tamborzinho, tem tudo Eu morro de medo de sair, eu morro de medo Deus me defenda Eu já deixei comer gente por causa de macumbeiro Eu não tenho medo Eu não tenho medo Não, Deus não livre Chega na casa do povo, mesa preta, mesa branca Não, não vou nada Eu respeito todas as religiões Se for, eu respeito muito, tá? Todo mundo acredita em Deus, não é certo? É isso Eu não gosto de ateu Raça do caralho Tem ateu? Tem ateu? Alguém ateu aqui? Alguém ateu? Ô raça do caralho Os ateus viram onda Ser ateu agora viram onda Eu sou ateu, não acredito em porra nenhuma É muito fácil ser ateu Você pode fazer qualquer medo Não tem consequência, sabe? Nós não, nós temos medo Eu não vou comer o cu desse menino A gente é cristão Quem que nós acredita na lei do retorno Eu não posso sair comendo o cu da turma Vai cá tomando depois Aqui se faz, aqui se paga, certo? Mas ateu Eu sou cristão Eu não tenho o que provar pro ateu Que Deus existe Foda-se Você não acredita Foda-se Quem vai queimar na quinta caldeira É você Porque assim Eu posso não ir quando o homem voltar Mas assim Eu vou rir dos ateus Eu vou rir, mano Como eu vou rir, velho Deus volta Eu tô com os ateus aqui Eu falo E aí, trouxa Cadê teu buraco de minhoca, seu otário Aí o ateu olha pra mim e fala E aí, será? Tu não vai, não? Fala Ah, vai esperar mais um pouco, né? O que me renda no ateu, cara É que ele quer Eu tenho os amigos ateus Eles querem provar que Deus não existe E eles falam que o homem Vem da evolução do macaco Eu não acredito nisso Uma professora minha falava Se o homem vem do macaco Tinha que ter macaco virando homem até hoje E não vira O macaco, ele veio evoluindo E o macaco, ó, tem uma teoria Ele parou na punheta Sim, eu já vi vídeo Já viram vídeo de macaco batendo punheta? Já viram? No YouTube tem essa aqui Já viram? Isso é uma tarada essa aqui, ó Você já viu, moço? Vídeo do macaco batendo punheta? Com que intuito a senhora viu esse vídeo? Ó, eu tava de boa Assistindo o Peppa Do nada o macaco descascando aqui, ó Foi isso? Eu já vi macaco batendo punheta, irmão Tem vídeo, bota no YouTube Macaco torrando uma No zoológico tem vídeo Macaco de boa Tocando na punheta E do nada passa um sapo E um sapo O macaco pega o sapo E toma O sapo faz um boqueque forçado Porra, imagine que merda a vida desse sapo Ele tá de boa O sapo ali, ó Tem um macaco batendo na punheta Pega o sapo O sapo chupando Isso é isso que o outro, velho Porra, chupar o pau do macaco Não, pior que o macaco goza Pega o sapo Vai pro mar no cu Isso é uma humilhação Eu não gosto de até o que eles falam Não, que daí viemos do Big Bang Uma explosão Surgiu o mundo Tá onde, meu irmão? Não existe Eu acho que tem coisa Que só Deus faz na vida da gente Só Deus faz Por exemplo Vou dar um exemplo Pra minha família Minha tia Minha tia O sonho dela era ser mãe Ela sonhava em ser mãe O marido dela Era estéreo Ela teve três filhos Os meninos Um diferente do outro É só Deus Eu acho que todo mundo Já foi ateu Uma vez na vida Todo mundo já foi ateu Uma vez você foi ateu Todo mundo Eu já fui Uma vez ou outra Ele já foi Domingo, oito horas da manhã Você dormindo ali Acabou de acordar Tá aqui de boa Mastigando aqui Você escuta na tua porta Domingos Você abre a cortina Tem dois cabos de terra Você olha dois cabos de terra Eu ouvi a palavra de Deus Não acredito Quer a consulta? Eu sou psicólogo Eu sou psicólogo